Vem comigo, olha o recado do telespectador DDDL3399111443 e o seu recado tá ali, ó. Boa tarde, Nico. Olha lá quem que mandou a mensagem, o meu diretor, senhoras e senhores, David Stefano, chamado carinhosamente por mim de DS. Diz o meu diretor, boa tarde, Nico, meus parabéns pelos seus seis anos de IBG, que Deus continue abençoando sua caminhada. Abraço de toda a equipe do News, você anota mil. Só isso, só essa mensagem, né? Olha lá, Deus abençoe sua caminhada lá. Quer que eu faça caminhada ainda pra você ver? É duro, né? Próxima! A ele aí, ó, de férias, mas não esquece. Fala, Nico, beleza? Beleza? Passando aqui pra desejar os parabéns pelos seis anos de maestria na condução desse jornal, que é número um. O que que é maestria? Regina aqui? Ah, sou mesmo, hein? Olha lá. Parabéns pelos seis anos de maestria na condução desse jornal, que é número um em tudo que se propõe a fazer. Parabéns pela excelência de sempre, meu amigo. Agora, agora deixa eu voltar pras minhas férias até mês que vem. Acordou, escreveu a mensagem, mandou e voltou a dormir. Comeu um pedaço de carne na churrasqueira do homem lá e pronto. Valeu, Gabigol! Beijo pro Nilção aí. Boa tarde, Nico. Hoje estou completando 65 anos. Queria que você mandasse um parabéns pra mim. Não deixe de assistir você todos os dias. Maria Francisca, 65 anos. Nunca mais vou esquecer do seu aniversário, Maria Francisca. Que é na data base minha aqui, do Balan Geral. Beijo, Deus te abençoe, viu? Próxima! Boa tarde, Nico. Quero te pedir que mande um abraço para o José Henrique, Ariane, Victor Hugo, Maria de Lourdes, para a Leia, Nora dela, para mim, para a Valquira, para o meu marido, Cristian, Nico. Seu programa anota um abraço, Val. Todo mundo abraçado. Olha os meninos mandando beijo ali, ó. Próxima! Boa tarde, Nico. Nosso coração está cheio de gratidão e alegria hoje. Pois a nossa Júlia Mel completa oito anos. Que você transborde alegria por onde passar e seja sempre doce, como já é. Faça tudo para a glória de Deus. Te amamos até a lua e voltando. E voltando. Infinitamente. Nico, somos do Amaro Lanari, Colonel Fabriciano. Viva a Júlia Mel. Sabia que eu gostaria de ter esse sobrenome? Chama-se Nico Mel. Nico Mel. Doce, parece que tem mel. Um beijo para a Júlia Mel. Um beijo, Mônica. Um beijo em vocês aí. No Amaro Lanari. Meu amigo Rui Mata, lá no Amaro Lanari. Nico, você anota mil. Sou Estevam, do Vale do Sol 2. Assiste o seu programa todos os dias. Nico, o Galo ganhou. O Galo ganhou de novo. O Galo está humilhando o Cruzeiro. Já tem tempo, né? Hein? Os atleticano lá do Grupo Pira, lá do Grupo Nosso Carapina, lá. O Carlinho Valença. O Paulo Sérgio Bispo. O Gemil, os Coimbra. A Elso, o chato. Souzinha. Misericórdia. Viva o Galo, meu amigo. Que cara festa que eu estou com ela lá em Lamonia. Eu não quero ficar daquele jeito ele não, hein? Boa tarde, Nico. Manda um beijo pra minha mãe Helena e pra mim, claro. E não perca um beijê. Sempre almoçando, ó. E assistindo o Balão Geral, lá. Desói. Suelen. Um beijo pra você, Suelen. O que é isso, hein, Suelen? Você está lutando em judô? Taekwondo. O que é, hein? Próxima. Boa tarde, Nico. Seu programa é o melhor do Brasil. Você é mil. Eu estou curtindo o seu programa, amigo. Que Deus abençoe a sua equipe. O trabalho aí. Miro Gomes, meu amigo das antigas. Esse é fera. Miro Gomes trabalhou no SAI há muito tempo. Acho que já aposentou, né, Miro? Parabéns, Nico. É o Marcelo Veloz Senna. Um abraço. Meu e de minha filha Miriam. Sou do bairro de Lourdes. Obrigado pela atenção e consideração. Nico, Deus é Deus. Tamo junto. Junto, garoto. Valeu, Marcelo. Boa tarde, Nico. Meu nome é Maria dos Passos. E moro aqui no bairro Pérola. Não perco um jornal seu. Você nota mil. Beijo pra você, marido. Os Passos. Boa tarde, Nico. Gostaria de parabenizar o Silberto, que está fazendo mais um ano de vida ao lado de sua digníssima esposa, Jussara. Aí estão eles, ó. Olha lá. Nós gostamos muito do seu programa. Um programa com seriedade. Parabéns a vocês do Balão Geral, nota 10. É, rapaz. Se tivesse me chamado pra essa festinha, eu teria ido, hein? É o Alex que assina ali, ó. Parabéns pra eles. Que festão, hein, Lamoniê? Negócio chico, hein, rapaz? No tema black. Black e grey. É, ué. Depois tem mais, né, diretor?